E aí galera, vou fazer a atualização do ar-condicionado né, coitando que eu estou desmontando o motor pela segunda vez para agora, como a pressão de óleo continuou baixa né, agora abriu os tuxos né, os tuxos estavam com folga excessiva né, depois de uma análise criteriosa lá na retífica né, estava tudo dentro da tolerância exceto os tuxos, mas enfim, o assunto é ar-condicionado né, o ar-condicionado minha condensadora né, ela estava aqui né, aqui eu já, opa, ela estava aqui nesse espaço aqui, onde tem esse buraco aqui, que eu abri, então eu vou tirar, saiu aqui ó, a guarda pó da lanterna, não foi apoiando no lugar, enfim, vou tampar esse buraco aqui, a condensadora que estava aqui não vai ficar mais aqui, eu fiz alguns testes aqui de lugares para colocar, né, eu testei lá na frente, assim, com ela nesse sentido aqui né, o carro está aqui, e no Fusco o pessoal coloca nesse sentido, nesse espaço entre aqui e para cá né, porque no Fusco é maior esse espaço né, no Gurjão não tem esse espaço, então, o que eu estou pensando aqui é colocar nessa posição aqui, só que nesse espaço aqui né, que fica apertado, mas fica melhor do que no motor né, só que eu não consigo colocar nesse espaço aqui né, é, não consigo entrar lá né, eu tenho duas opções né, então eu tento colocar né, o único caminho para colocar é por aqui assim né, e aí, ele não entra mais que isso né, porque ele pega ali na tubulação de freio né, então eu tenho duas alternativas né, ou eu removo a tubulação de freio ali para poder entrar, depois encaixar de volta, que eu não quero fazer isso porque mexe com o fluido de freio, eu troquei o fluido de freio esse ano, e faz uma melequeira danada, mexe com tinta e tudo, qualquer tinta que pegue já tira, ferruja, é um zezéu, não quero mexer com freio, e a segunda opção é por aqui, por aqui não entra também né, e o caminho vai ser eu tirar o braço da suspensão, enfiar ele lá dentro né, e colocar de novo né, então eu vou ter que folgar os três parafusos aqui, vou ter que tirar os parafusos, meter minha, meu extrator de terminal aqui, tirar ele, baixar um pouco, e enfiar lá, fixar né, e colocar de volta né, vai ser o caminho, vai ser o jeito, é um baita de um serviço apertado né, eu não quero mexer com mola, porque meus extrator de mola, depois que eu reformei o carro, meus dois extrator de mola, ficou ruim de se posicionar aqui né, então sempre é um trabalho de mexer com mola ruim, estou até pensando em pegar um terceiro extrator né, porque um terceiro compressor de mola né, que consiga caber aqui, é uma posição danada para trabalhar, então essa é a configuração que eu pretendo usar né, só vou modificar essa parte de aqui, porque tem cara que fixar isso aqui na, fixar os dois né, na própria condensadora né, então vou ter que bolar alguma estrutura aqui para ir né, porque na condensadora né, vem esses grampos né, e vem várias, vários pontos aqui para colocar o grampo, o parafuso né, se eles casassem com os buracos que já tem na condensadora, seria ótimo, mas não casa né, eu quero usar essa configuração porque o espaço que eu tenho lá né, é de mais ou menos 40 a 50 centímetros né, então o meu espaço é muito limitado lá né, e se eu usar as duas, os dois ventiladores que veio no kit, que veio esses dois né, eu teria que botar eles passando, e aí ficaria, até em uma das fotos que o pessoal da Tecno Alto mandou né, ele estava montado assim né, em um Fusca né, com os dois passando né, e funcionou bem né, pelo que eles me demonstraram né, só que eu não tenho esse espaço no Gurgel né, então não posso usar essa configuração, não tem como, não tem esse espaço, e fora que no meu caso né, a posição que a mangueira vai ficar né, com essa coisa no meio aqui, uma vez que eu monto isso aqui em cima, vai ficar muito ruim de tirar, porque eu vou ter que desmontar a suspensão inteira, então não vai dar, então eu pretendo montar esse aqui, nos dois fãs da Delta, o que deve dar no total aí cerca de 140 watts de ventilação né, contra 160 né, dos dois originais né, é, opa, ficou pegando aqui, então vou deixar meus dois fãs da Delta pro lado da bateria, que é bem no meio do carro né, que pega menos sujeira, menos lama, menos tudo né, vai ser mais, mais seguro pra eles, os fãs da Delta, como eu falei em um outro vídeo, eu modifiquei eles né, eles, o vendedor me enganou né, ele falou que era prova d'água, quando eu cheguei aqui não era prova d'água, era o fã normal da Delta, e eu enchi eles de uma resina epóxi, pra ficar resistente à água né, até testei molhando eles né, e não pararam de funcionar, e também passaram alguns meses no carro, e também não pararam de funcionar né, eu até fiz uma gambiarra aqui, pra cada um deles tem um fusível, uma gambiarra, um fusível de 5 amperes aqui né, pra não, e não queimaram, não queimaram, não pararam, continuam de boa né, são fãs muito bons, e eu acredito que vai ficar nessa configuração aqui, e agora o desafio é fazer um suporte pra fixar tudo no lugar. Vou ligar só os dois fãs da Delta, nesse super capacitor de 100 faras né, só o título de curiosidade né. Ainda tá descarregando o capacitor. Um morreu já. E agora o grandão. E acelera, mas rapidinho o capacitor vai perdendo a carga dele, e ele vai diminuindo. E tá feita a gambiarra né. Tá tudo com parafuso né, então dois parafusos aqui. Aqui tem uma conexão, que liga esse aqui, nesse aqui, que eu fiz de alumínio. O que tinha de alumínio aqui também né, só adaptei né. E mais um parafuso aqui, então três parafusos segurando tudo. É... Ficou um pequeno espaço, mas eu acredito que não vai dar problema ao espaço né. Ligando para testar né, a impressão que eu tenho é que esse doido aqui, o vento deles é muito mais forte do que esse grandão aqui. E aí 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 Aux E aí E aí O que é isso aí Que você pode fazer essa gambiarra né O ideal seria uma interesse trator de mola, que eu não tenho aqui do trator de mola O O compressor de mola né Então, nessa situação aqui, você tem três coisas que você pode fazer, a conferência do terminal, se tá bom ou se não tá, você pode ajustar o terminal, no caso de um alinhamento, você folga aqui e gira pra lá ou pra cá pra mexer na divergência desse voo do eixo. E a terceira coisa seria justamente isso que eu tô fazendo aqui, de abrir o espaço pra colocar o ar-condicionado, que eu não pretendo ficar debaixo do carro com essa armadilha montada aqui, você pretende colocar ele lá, aí eu coloco tudo de volta e lá eu me viro pra trabalhar com ele no lugar, então eu vou continuar o serviço. Tchau. 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 que ele entra e agora o desafio de colocar os ventiladores os pequenos vai de boa o problema e depois fixar tudo né ai ai deixa eu filmando aqui e ainda tem o desafio de fixar e sair no carro né tem que botar pelo menos 3 no mínimo no mínimo 3 coisa prendendo ai no lugar ai invertendo né ele consegue colocar os 3 ai né as duas da delta mais a grandona tudo muito apertado tudo muito ineficiente não vai refrigerar direito nem nem com reza braba nesse espacinho ai mas eu imagino que vai ser muito melhor do que deixar no cofre do motor pegando todo o calor do motor porque dentro desse cofre ai né aqui onde é o cofre do motor mesmo carro desligado no sol esse cofre ele vira um forno então fica muito quente né então pelo menos aqui embaixo do carro ele fica ao ar livre né é claro vou ter que colocar uma telinha aqui pra não virar um monte de lama ai né de imediato né vai ser um trabalho meio ruim eu tenho que cortar o cantinho aqui porque o cantinho vai atrapalhar na manutenção do amortecedor né então essa pontinha aqui vai ter que sair e pelo menos pra fixar não tá tão ruim né é os ventiladores só consegui fixar esse lado de cá do lado de lá ainda tá uma incógnita né como é que eu vou fixar no lugar apesar que ele tá totalmente apertado ali não consegue se mover pra canto nenhum né mas eu tenho que que tem que fixar ele de algum jeito né e de algum jeito tá se resolvendo né só tenho que deixar um espacinho mínimo ali para a tubulação de freio que tem um tá não tá pegando mas eu eu tenho que me certificar que não vai pegar não quero isso aí pegando na tubulação de freio né nem tubulação nenhuma né muito apertado mas mais 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 é menos pior menos pior vai atrapalhar as manutenção que eu vou fazer embaixo aí principalmente a da embreagem mas não tem pra onde correr se fica aqui atrapalha a manutenção embreagem fica lá dentro do copo do motor atrapalha a manutenção do motor qualquer coisa que eu faço no copo do motor tem que mexer com ar condicionado no meio é a vida e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti